Nesse vídeo, eu vou te falar as principais diferenças entre a creatina monohidratada e a creatina CreaPure e qual é a melhor pra você comprar. Mas antes, fala pessoal, eu sou o Adson e se for sua primeira vez por aqui, já chega deixando o seu like, compartilhando, fazendo aquelas coisas que o YouTube gosta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Cada dia que passa, aparece um novo tipo de creatina no mercado, prometendo uma coisa nova, sempre mirabolante. Hoje em dia tem a creatina monohidratada, creatina micronizada, creatina alcalina, CreaPure, creatina líquida e outros vários tipos de creatina. Por incrível que pareça, mesmo que seja um suplemento simples, existem mais de 10 tipos de creatina no mercado. Mas hoje eu vou falar aqui mesmo sobre as mais famosas. Só que essas dicas vão servir pra qualquer creatina que você escolher. Mas o que é a creatina? A creatina é uma substância que é encontrada naturalmente no nosso corpo. Nós produzimos e usamos ela como uma fonte de energia indireta ali pra ajudar os nossos músculos, principalmente em atividades de alta intensidade, como uma série pesada ali na academia ou uma corrida de tiro curto. E por esse motivo, nós armazenamos a maior parte da nossa creatina nos nossos músculos. Mas hoje em dia, já se sabe que cerca de 5% é armazenada no nosso cérebro. E por isso, ela vem sendo ligada cada vez mais a melhorias cerebrais. A creatina é constituída ali pela junção de 3 aminoácidos. A arginina, a glicina e a metionina. E pra melhorar esses benefícios, tanto os físicos quanto os cerebrais, nós consumimos ela nessa forma de suplemento alimentar que a gente conhece. Essa explicação é só pra simplificar um pouco. Se você quer saber tudo sobre a creatina, vai estar no card e aqui na descrição. E aqui nós vamos focar mais nas diferenças entre a creatina mesmo. E qual é a principal diferença entre a creatina monohidratada comum e a creatpure? A creatina monohidratada é a mais comum e a mais barata que tem no mercado. Você encontra ela em pó ali, normal. E essa creatina é considerada uma creatina de mais lenta absorção do que as outras. Mas essa diferença na velocidade de absorção não muda em nada. Porque durante os treinos, nós usamos a creatina que está armazenada e estocada nos nossos músculos. Não a que a gente acabou de tomar. Ela é a creatina mais estudada comparada ali com as outras. E ela contém um pouco de água na sua composição. Em média, 12% do seu peso é água e o restante é creatina. Já a creatpure, como o próprio nome já diz, ela é uma creatina que promete ser um pouco mais pura. Mas quando nós vamos ver ali em questão de resultado mesmo, tanto a creatpure quanto a monohidratada vão te dar o mesmo resultado. E o que muda realmente de uma para a outra é a grife. É o nome, por exemplo. A creatina creatpure é produzida por uma empresa alemã. Eu vou deixar o nome dela aqui na tela. E essa creatina é produzida exclusivamente por eles, lá na cidade de Trostberg. E esse selo, essa patente, Criapure, virou meio que um padrão de qualidade. Agora nem tanto, mas antes, você entrava ali em uma loja de suplementos e via aquela creatina com aquele selo, aquele logo da Criapure, querendo ou não, já passava um pouco mais de confiança. E mesmo sendo um pouco mais cara, você ia lá e comprava. Eu vou te dar um exemplo bem prático aqui para você entender. Aqui está uma aveia, aveia que eu gosto de comprar na casa de grãos, sem marca, sem nada, nem preço está tendo. Essa aveia é mais barata. Aí você chega no mercado e vê uma aveia da marca Quaker, que é uma empresa que tem mais de 100 anos no mercado. Já existe desde 1877, com uma caixinha bonita e um padrão de qualidade. Mesmo sendo o mesmo produto, aveia, aqui lá no mercado, comprando lá no mercado a mesma quantidade, você vai pagar o dobro ou o triplo do valor. Tudo pela grife e pelo valor agregado pela marca. Aí você pode vir e falar, Adson, mas eu já tomei a creatina monohidratada comum e a Criapure. E elas são diferentes. Sim, em questão visual, em questão de tamanho ali de grãos e solução em água, elas são realmente diferentes. Até porque são empresas diferentes e tem processos diferentes, tanto de produção quanto de filtragem. Mas em questão de resultado mesmo em si, no seu corpo, as duas são iguais. Se você abriu o site e está na dúvida em qual creatina escolher, a minha dica para você é, se a diferença de preço for pequena, 10, 15, 20 reais, não muda muito e qualquer uma que você comprar vai te atender muito bem. Mas se a diferença de preço for muito grande, vai na creatina comum que vai te trazer o mesmo resultado. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo e vai aparecer também outro vídeo aqui do lado que vai te ajudar muito. Muito.